E aí, tá com saudade das lives do canal? Então cola todo dia lá no Facebook Gaming, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e dessa vez galera trazendo pra vocês novas informações vazadas sobre a DLC Cassino Reichs. E se você assim como eu também gostou dessa última grande DLC do GTA Online, já chega deixando o like pesado aqui nesse vídeo, e não esqueça de se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho se você ainda não for inscrito, e também clicar no sininho pra ativar as notificações. E galera, lembrando que todos os dias eu tô a vivo lá no Facebookson, o link é esse aí que tá aparecendo na tela também, tá aqui na descrição, fb.gg.sun in play. Eu joguei basicamente toda essa última DLC lá na live junto com vocês, inclusive todos os vídeos que eu trouxe aqui pro canal eu gravei durante a live. Então corre lá e me segue, porque sempre que tiver novidade vocês vão conferir antes de todo mundo. Vamos pro vídeo. É o seguinte galera, basicamente a última DLC do GTA Online lançou não tem nem uma semana. E é óbvio né, que os leakers já conseguiram extrair do jogo todos os veículos que vão sendo lançados aí até o final do ano. Na verdade galera, tem veículo aí que só vai chegar em 2020. E os caras já conseguiram descobrir, spawnar, jogar e até personalizar esses veículos galera. Mas até então sem novidades. É um total de 14 novos veículos, e eles vão sendo adicionados aí nas próximas semanas no jogo. Agora o que é curioso rapaziada, é que alguns desses veículos aí serviriam até como utilitários nas missões. Eles nem chegaram a aparecer no game. Será que então a Rockstar Games vai adicionar uma continuação aí desses reiches no cassino pra gente poder utilizar esses veículos? Enfim, eu não sei rapaziada. Mas os veículos galera, são exatamente o Dinka Blista Kanjo. Que mano, esse carro é muito bonito galera. Galera, dá pra ver que esse carro foi totalmente baseado naquele Civics hatch de 98 a 2000. Que pessoalmente rapaziada, eu acho um dos Civics mais bonitos que tem mano, até hoje. Eu não manjo muito de especificações de modelos dos Hondas tá galera. Mas uma coisa que eu achei bem curiosa mano, é que a traseira dele lembra muito o Golf MK3 velho. Olha bem mano, até a alça de abrir o porta-mala mano, é muito igual. As duas lanternas, elas lembram um pouco a do Civic, mas são muito mais parecidas com a do Golf MK3. Eu não sei se é apenas uma coincidência, ou a Rockstar Games de fato se baseou na traseira do Golf. Só sei que os carros né mano, no quesito geral, são bem parecidos né, são dois Hot Hats que são esportivos. Então eu acho que a Rockstar Games pode ter misturado mesmo o visual deles. Só sei mano, que esse carro rapaziada, tá muito bonito velho. Ele tá basicamente idêntico ao Civic né, o carro que ele foi baseado de fato. Tu nada então rapaziada, aí que o bichão fica brabo mano. Eles colocaram várias personalizações temáticas né, japonesas e tudo mais. Então o carro vai ficar muito da hora. Temos também o Jinkasugoi, que basicamente rapaziada, é o novo Civic mano. Mas se eu não me engano, exatamente na versão Type R, que ele tem uma pegada mais agressiva, mais esportiva. Enfim mano, o carro tá idêntico ao carro real rapaziada. Muito igual mesmo, e eu acho já o carro original muito bonito, e é claro que no jogo também ficou muito legal. O carro também vai contar com uma personalização incrível, cheia de detalhes pra você deixar o seu carro muito incrementado. Sem dúvidas também um dos carros mais bonitos dessa atualização rapaziada. Teremos também o Albany VSTR, que pelo que eu pude ver galera, é basicamente uma mistura né, dos Cadillacs, CTS versão V, CTS versão V Sport, com a frente das novas Mercedes classe S galera. Eu achei que ficou bem parecido mano, meio que uma mistura desses dois carros. Claro que a grade né, continuou bem característica dos Cadillacs, porém a lanterna mano, me lembra muito das Mercedes galera. Mas aí, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí. Teremos também o Karim Sultan Classic rapaziada. O Sultan já é um carro muito divertido que a gente tem né, no GTA V, GTA Online. Inclusive mano, ele é um carro que dá pra fazer drift muito bem, nativamente no jogo né, sem mods. Ele é um carro que dá pra fazer drift muito bem. E agora a gente vai ter uma versão Classic dele né, como se fosse um modelo mais antigo. E olha que da hora rapaziada. Esse carro nada mais nada menos é, do que é baseado no Subaru Empresa. Bem daqueles modelos do início da década de 90. Só que a frente dele rapaziada, me lembra também um pouco os Lancers né, mais antigos do início da década de 90. Então eu acredito que provavelmente a intenção da Rockstar Games foi misturar um pouco desses dois veículos né. Mas realmente ficou muito parecido com o Subaru rapaziada, top demais. O carro também vai dar pra você personalizar, rebaixar, deixar no melhor estilo carro de baiano possível. Teremos também galera, um tanque de controle remoto mano. Mas um desses veículos novos que estão colando aí na GTA Online. Que né mano, tá surpreendendo cada vez mais. Carro de controle remoto, drone, agora até tanque mano, com laser e tudo mais mano. Vai ser tipo um mini tanque né, lembra até as missões do Zero lá na GTA San Andreas. Que basicamente mano, ele vai ter um arma laser. E acreditem se quiser galera, vai dar até pra personalizar ele mano. Pelo menos no vídeo que eu encontrei, eu vi o cara personalizando o tanque mano. Então acho que vai dar pra personalizar sim rapaziada. Já pensou mano, rebaixar o tanquezinho, colocar um xenão, vai ficar monstro. E ele é um tanque né, do universo GTA do jogo Invade and Persuade. É aqueles mesmos jogos de máquina que a gente tem disponível lá no nosso fliperama. E galera, teremos uma novidade por vir aí no GTA Online rapaziada. Basicamente galera, pela primeira vez desde 2013 que a Rockstar Games está adicionando uma nova categoria de veículos no GTA Online. O nome dessa categoria vai ser Open Wheels. Essa categoria, se eu não me engano, terão carros protótipos. E carros de corridas né, carros que não andam usualmente na pista. Carros que você não vai lá no Detran, em placa e vai rodar aí pelas ruas, tá ligado? E os carros que foram encontrados nos arquivos galera, que já são desse naipe. É o Progen PR4. Que é basicamente um carro de Fórmula 1 né, muito top. Que se eu não me engano rapaziada, foi totalmente baseada na McLaren pilotada pelo Ayrton Senna na época dele lá na Fórmula 1. Muito louca rapaziada, e dá até pra personalizar, colocar faixas. Eu acho que isso aí vai ser a parte mais da hora de ter esse carro no jogo mano. Inclusive né mano, as faixas do jogo né, as liveries do jogo, ficaram muito da hora mesmo estilo os carros de Fórmula 1 que a gente tem até hoje. O outro carro que vai se enquadrar nessa categoria rapaziada, é o Ocelot R88. Que ele também é um carro de corrida, mas se eu não me engano, ele não é um carro de Fórmula 1. Eu acredito que ele seja um carro de uma outra categoria, ou ele é apenas um carro de Fórmula 1 diferente né mano, um outro modelo. O carro também é muito lindo, e segue vários tipos de personalizações bem interessantes também mano. Traz uma proposta meio diferente lá do Progen. Eu acho que lembra bem os carros de Fórmula 1 que a Renault usava lá na década de 90. Temos também galera, o Overflod Imorgon, que vai ser um carro cupê de duas portas elétrico. Ele vai ser considerado um carro esportivo, e ele é totalmente baseado no Roland Gumpert Natalie. Com alguns traços também do Aston Martin Vulcan. Alguns traços que eu digo é só as lanternas né mano. Enfim, é um carrinho muito legal, tem uma personalização muito da hora, porém comparado com os outros eu não achei nada demais. Temos também o Ryun Zaga, que é basicamente galera, um caminhãozinho militar, provavelmente blindado né. E ele tá classificado como um carro off-road rapaziada. Ou seja, ele é um carro que vai topar qualquer tipo de terreno. Provavelmente rapaziada, esse é um dos carros que você vai conseguir mais facilmente subir qualquer montanha que tiver no GTA. E galera, pelo que eu pude observar mano, eu acredito que esse carro ele é um carro anfíbio. Ou seja, além dele ser um carro off-road e andar em diversos tipos de terreno, ele também é um carro que anda na água rapaziada. Enfim mano, ele é mó bonitinho mano, parece um carrinho de brinquedo, tá ligado? Inclusive mano, eu tive um carrinho de brinquedo muito parecido com esse Ryun Zaba rapaziada. Quem aí já teve um brinquedo desse galera, bem parecido? Se você já teve, comenta aí. Enfim rapaziada, ele também dá pra tonar, pintar, botar camuflagem. E eu acredito que seria muito útil nessas missões aí dos golpes do cassino. Os Reichs. Outro super carro que vai tá chegando aí também galera. Inclusive, esse carro já foi encontrado por diversos players no estacionamento do jogo. Pois é, ele nem foi lançado ainda. Mas se você for lá no estacionamento público do cassino, você pode encontrar esse carro parado lá na sua sessão. Enfim rapaziada, como vocês já sabem né. A Grote, ela é uma marca dentro do universo da Rockstar Games, que é totalmente baseada na Ferrari. E como todo carro que sai da L6 do GTA, esse carro, ele é um misto de mais de um carro né rapaziada. A Rockstar Games, ela se baseia em um carro especificamente, mas ela também adiciona traços de outros carros. E os carros da vez foram a Ferrari Pini Farina Batista. E também alguns detalhes da Ferrari 488 Pista. E da SF90 Stradale. Realmente rapaziada, eu acho que esse é um dos carros mais bonitos da Grote. O que vocês acham? E se é Ferrari, já sabe né. Vai vir com preço absurdo rapaziada. O carro também vai contar com uma alta gama de personalizações. Entre elas, aerofólios, spoilers, faixas personalizadas e muito mais. Bem estilão de super carros do GTA Online né mano, muito top. Teremos também um novo quadriciclo rapaziada. O Nagasaki Strider. Aparentemente, ele também vai ser um veículo personalizado. E o diferencial rapaziada, é que ele não é um quadriciclo né mano. Na verdade, ele é um triciclo mano. E eu não manjo muito bem dessas marcas aí de motos e triciclos né. Então, eu não sei exatamente qual modelo ele foi baseado. Só sei que mano, vai ser um veículo divertidinho mano. Eu não curto muito esse tipo de veículo no GTA. Acaba que eu não jogo muito com eles. Mas enfim, é um veículo diferenciado que tá chegando aí pra gente curtir. Teremos também galera, uma nova caminhonete. É The Class Drift Yosemite. Que é uma caminhonete que a gente já tem no jogo né mano. A Yosemite. Ainda mais a versão clássica dela. Porém galera, essa caminhonete foi totalmente baseada na F-150 Rooney Truck. Do piloto de Drift Ken Block. Como vocês já sabem né mano, já tem o Drift Tampa no jogo. Que foi baseado no Mustang do Ken Block. Agora temos também a sua caminhonete né. Ou melhor, o seu Drift Truck. Que é essa The Class Drift Yosemite. Mano, com certeza esse vai ser um dos veículos mais divertidos de pilotar dessa DLC mano. Chega bichão né, biturbo. Provavelmente tração integral. Enfim mano, carro top demais molecada. E pra finalizar, teremos também o Nagasaki Outlaw. Que é basicamente rapaziada, um daqueles bugs off-road que tem por aí no mercado. Bem mais comum da gente ver esse tipo de veículo lá nos Estados Unidos né mano. Lá é bem acessível, dá pra galera ter. Mas enfim, dá pra encontrar desses também aqui no Brasil. Também não manjo muito sobre marcas e modelos pra poder tá comparando aqui pra vocês. Só sei que é um veículo muito interessante também mano. Não é do tipo de veículo que eu costumo comprar no GTA, que é o carro que eu costumo andar. Mas com certeza eu vou tá comprando pra trazer aqui pra vocês galera. Só sei que o veículo tá muito bem acabado. Dá pra ver que ele tem bastante detalhes. É um veículo interessante. E eu acredito também que esse veículo combinaria bastante com alguma das missões aí dos golpes do cassino. O que que vocês acham? E bom galera, basicamente é isso aí mano. Essa DLC adicionou muita novidade. Novas mecânicas de jogabilidade. Novos veículos, novos mistérios, novos easter eggs. Enfim rapaziada, é muita coisa. Eu fiz uma cobertura completa da DLC pra vocês aí. Trouxe todas as missões dos Reichs. Trouxe todos os veículos que chegaram. Se você não conferiu meu querido, clica nesse cardzinho aí e confere. E também vou tá deixando o link da playlist aqui na descrição com todos os vídeos que saíram dessa DLC. Fechou? É muita coisa bacana. Eu ainda vou tá trazendo pra vocês alguns dos mistérios, né? Que foram adicionados no jogo. Algumas das missões de coletáveis. Então, se inscreva aqui no canal Sunday Play, clicando aí no botão vermelho pra ficar por dentro de tudo isso. Fechou? Se gostou desse vídeo aqui, meus queridões, não se esqueça de deixar o likeão pesado. Pra fortalecer que o seu like é muito mais do que importante. Nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aí embaixo, mano. Porque lá eu sempre aviso pra vocês quando tem vídeo novo ou então quando eu tô em live lá no Facebookson. Cola lá agora, inclusive, que eu tô começando mais uma live, demorou? E é isso aí, meus queridos. Não se esqueça também de conferir os nossos últimos vídeos aqui do lado, que só tem videão. E é isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Tamo junto. Aquele abraço. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.